Glória, glória, eu estou, Jesus, Jesus Diga isso aí! Glória, glória, eu estou, Jesus, Jesus Manda a sua voz, diga aí! Glória, glória, eu estou, Jesus, Jesus Diga isso aí! Glória, glória, eu estou, Jesus, Jesus Diga isso aí! Glória, glória, eu estou, Jesus ah, glória, eu estou, Jesus Só quero... Ver você, só quero, só quero, für você. Só quero, só quero. Os nossos olhos querem se ver nessa noção do meu mar. Esse é o nosso desejo e esse o nosso céu. Só quero, só quero, für você. Só quero, só quero, für você. Só quero, só quero. Só quero, só quero ver você Diga isso aí! Só quero, só quero ver você Diga isso aí! Só quero, só quero, só quero ver você Diga isso aí! Só quero, só quero ver você